Vamos ao vivo com o Alfredo Neto? Vamos lá, o Alfredo Neto tem mais informações pra gente agora do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você e você começa destacando o que do setor policial? Olá, bom dia Ana, bom dia a todos que vocês acompanham. Vamos começar pela região porque a Polícia Civil em Água Clara informou que efetua a prisão de dois homens por tráfico de drogas que estavam fazendo a venda de entorpecentes ali na cidade de Água Clara, venda de cocaína direta para alunos e também para pessoas que passavam ali próximo de escolas. Por volta das 13 horas de ontem, dois homens, um de 24, outro de 27 anos, foram presos após o trabalho de investigação da Polícia Civil identificar que esses homens estavam fazendo a distribuição de entorpecentes ali em Água Clara. Os dois foram pegos e na casa de um dos suspeitos foram encontrados uma porção de cocaína, 100 gramas e ainda dinheiro. Com o outro, além de dinheiro, conversas no celular e também conversas da mulher dele que já foi presa por tráfico de drogas passando aí novos clientes para que ele pudesse fazer a venda de entorpecentes. Ambos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e vão ser remanejados para o presídio de Três Lagoas. E lá em Água Clara também, três adolescentes foram presos após furtarem cabos de fios elétricos de residências. A Polícia Civil identificou o trio de adolescentes que estavam fazendo furto desses cabos e também identificou o ferro velho aonde eles estavam vendendo. Ambos disseram que estavam fazendo furto desses fios das residências para trocar no ferro velho a troco de dinheiro, é claro, e depois comprar entorpecentes naquela cidade. O dono do ferro velho também foi autuado, preso em flagrante por receptação e os três adolescentes foram apreendidos por ato infracional. Depois de prestar depoimento, foram liberados. Furto esses que também aconteceram aqui em Três Lagoas. Vários furtos registrados. Tivemos aqui em Três Lagoas o primeiro registrado lá na Vila Carioca, na rua Tancredo Tasso Cardoso, onde uma mulher de 35 anos acabou tendo a fiação elétrica das kitnets que ela tem para alugar furtada por marginais. Ela recebeu a ligação de uma conhecida informando que algumas pessoas estariam furtando o relógio daquele estabelecimento. Ela foi até lá e verificou que a fiação elétrica de três kitnets que ela tinha para alugar haviam sido furtadas pelos marginais. Ela foi até a terceira delegacia de polícia civil, registrou o boletim de ocorrência e o caso será investigado. Também, Ana, vai ser investigado pela terceira delegacia de polícia civil um furto de fiação elétrica ocorrido no bairro Jardim Carandá, na rua Trajano dos Santos, onde um homem de 34 anos acordou durante a manhã sentindo calor e sem energia. Estranhou a situação e foi não observada no relógio que tinha acontecido. Foi quando ele percebeu que o laca tinha sido rompido e a fiação elétrica do padrão de energia havia sido furtado também com ele dormindo dentro de casa. É a folga que já chegou, a malandragem aqui nas lagoas. E não parou por aí. No bairro Jardim Alvorada, uma jovem de 25 anos teve a bicicleta subtraída de dentro do quintal da residência para o marginal que pulou o muro e pegou a bicicleta Aro 29, enquanto ela e a família dormiam. E se a gente acha que o problema de furtos está no centro e também nos bairros, a gente se engana. Está chegando até a área rural, porque ontem um trabalhador rural de uma fazenda nas margens da NS-112, aqui em Tras Lagos, procurou a segunda delegacia de polícia civil, onde registrou um boletim de ocorrência de furto. Ele contou na delegacia que estava fazendo um trabalho na pastagem da fazenda, quando chegou a hora do almoço, ele deixou o trator na propriedade ali, beirando a cerca, e foi almoçar ali no bar do Cazuza, que fica a próxima fazenda. Quando ele retornou, havia sido subtraído do trator um disco arado, um estepe para a carretinha do aro do trator ali, e também os garfos para fazer leiras, aqueles garfos para empurrar madeira velha e deixar amontoadas. É claro que precisaram aí de um caminhão, um veículo grande, para poder carregar esses materiais subtraídos, e agora a polícia trabalha na tentativa de identificar quem foi que fez esses furtos. E a polícia vem intensificando as fiscalizações, e na madrugada de hoje, atenção aí quem possa ter sido furtado, A polícia militar, a Força Tática, recuperou três cadeiras com um homem de 29 anos, que foi abordado durante a madrugada. Esse homem, que já é conhecido pela polícia militar por ter diversas passagens, foi abordado porque os policiais estranharam. Um usuário de droga, acostumado a fazer furto, carregando três cadeiras durante as duas da manhã, é muito suspeito. Durante uma revista pessoal, nada com ele foi encontrado. Ele disse que não teria furtado as cadeiras, teria encontrado as cadeiras jogadas no mato, e estaria levando para revender ou trocar por drogas. O homem foi levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Como não houve registro de vítimas, ou ele não indicou o local furtado, as cadeiras foram apreendidas, e foi feito um boletim de atendimento como achado de coisas, para que se alguém for reclamar do furto dessas cadeiras, ela possa ser recuperada pela vítima. Agora, o homem de 29 anos foi preso porque contra ele a polícia descobriu que tinha dois mandatos de prisão, tudo por furto, furto cometido. E o homem preso, agora aumentou a lista policial dele, que ele já tinha 41 passagens. Agora, vai para 43, Ana. Agora, vamos lá.